Seguinte gente, hoje eu tô aqui no canal com mais um vídeo sobre os mobs do Minecraft, exatamente e hoje eu estou com 10 mobs e as suas versões antigas, mano. Pra quem não sabe, muitos mobs aqui no Minecraft já mudaram, já retiraram, já adicionaram, já fizeram de tudo, então hoje eu vou citar aqui 10 mobs e as suas versões antigas aqui no Minecraft, beleza? Se você quer ver isso, já deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo e me segue lá no Instagram que é arroba oluiz__santana, beleza? E é o seguinte gente, pra começar aqui a gente vai estar falando sobre o esqueleto, beleza? E bom gente, os esqueletos das versões antigas aqui do Minecraft, eles eram bem estranhos, tá bom? Eles tinham, eles eram muito diferenciados, olha só. Eles tinham tipo, esse aspecto assim meio papel, meio de papel parece, ó. Eles eram bem molinhos e eles tinham os braços sempre erguidos e sempre com o arco apontado, né? O arco deles, né? As versões mais antigas ainda do que a que eu tô jogando aqui, eram menores e eles tinham essas flechas, tipo, não tinha animação nenhuma. E olha só, eu tô batendo nele de muito longe, caraca, que bizarro. E isso aqui era muito louco, mano, porque tipo, ele, olha, ele atirava em mim no criativo, mano, e é muito diferente esse esqueleto de antigamente aqui, né? E ele tem um barulhinho também, até o barulho dele é diferente, mano. Já os esqueletos das versões atuais do Minecraft são bem diferentes, porque eles têm, eles são bem mais, bem mais formulados, né? Eles têm esse aspecto aqui. Primeiro que eles não me atacam no criativo, né? Porque o criativo é criativo. E olha, o lobinho vai atacar o esqueleto, mas eles eram, eles andam tipo, de uma forma mais bonitinha assim, mais organizados. Eles têm aqui os bracinhos sempre pra baixo, só erguem os braços quando eles têm que te atirar e tem uma animaçãozinha de atirar também. É bem interessante e muito diferente esses esqueletos aí de antigamente, né, mano? Outra coisa aqui que mudou também bastante é o aldeão do Minecraft, beleza? Os aldeões aqui, ó, eles eram totalmente diferentes, eles tinham só, acho que, sete profissões e era totalmente aleatório, não tinha como você escolher as profissões dele, beleza? Então, tipo, eles nasciam aí com essas variantes de roupas aí, tinha o villager cartógrafo, tinha o livrário, né, que é o villager bibliotecário, fazendeiro, tinha os ferramenteiros, mas era só isso, não tinha muita variação e eles só tinham essa roupinha assim, só mudava literalmente a cor da roupa, mano. Já os villagers da atualidade, mano, aí a partir do Minecraft 1.14, né, a gente tem aqui uma diferença bem grande neles, que eles, essa forma aqui, eles são iguais, porém, a gente tem como colocar profissões nele e cada um deles vai ter sua profissão diferente aqui, você pode escolher, pode tirar a profissão, pode fazer trocas customizadas, pode fazer de tudo aqui e eles vão ter roupas bem diferentes pra cada profissão. Sem contar que eles tem variações pra biomas também, olha só, mano, a gente tem aqui os villagers do deserto, que cada, mano, existem mais de 100, eu acho, variações pra villagers, tá, porque tem, acho que, 7 tipos de biomas e 14 ou 15 profissões, então, tipo, tem cada 15 profissões pra cada bioma, enfim, tem muita variação de villager hoje em dia, diferente de antigamente que só tinha 7, beleza? O terceiro mob que foi modificado aqui no Minecraft é o Zombie Pigma, mano, o porco, o homem porco zumbi, né, ele era, ele tinha essa textura aqui antigamente, ele era bem diferenciado, ele era bem mais estranho e, bom, ele viveu aí com nós por muitos anos aqui no Minecraft, né, desde 2011 até 2020, basicamente, E hoje em dia ele foi modificado pra esta versão aqui, ó, mano, que é uma versão um pouco maior do Zombie Pigma, né, e ele foi mudado também de nome pra Porcolino Zumbi, mano, e é basicamente uma variante, é um derivado do Piglin, que é o porcolino, que é um novo mob acrescentado aí no Minecraft 1.16, né, E quando você leva um porcolino normal aqui desse bioma aqui pro mundo normal, se ele ficar 15 segundos lá, ele vai virar um porcolino zumbi, então aí é uma das formas de conseguir o porcolino aqui, ele tem essa orelhinha, tem esse nariz, essa cabeça maior, então ele é bem diferente e o porcolino mudou bastante, né? Outro mob que mudou bastante também aqui, que a versão antiga dele é bem diferente do de hoje em dia, é o Ender, é o Ender Dragon, né, na verdade todo o The End mudou porque vocês sabem que hoje em dia ele é um círculo e tem aquela basezinha aqui no meio e antes era, tipo, totalmente aleatório os cristais aqui e era muito diferente, Mas basicamente o dragão ele não tinha um lugar pra ficar, tipo, ele não ficava aqui às vezes no chão e você tinha que atirar, matar ele na base da flecha, era muito mais demorado pra matar o dragão, beleza, antigamente? E ele voava muito mais alto também, como você tá vendo aqui, ó, mano, e basicamente ele não tinha também aquele poder de jogar o bafo dele, então assim, era mais difícil de matar ele porque ele, tipo, ficava muito longe, porém era mais fácil porque ele não tinha bafo, ele não tinha muitos poderes, somente o poder de te jogar pra cima, né, mano? E ele também não tinha o poder de jogar aquelas bolas de roxa lá que ele joga hoje em dia, né, véi? Em quinto lugar, mano, eu vou falar aqui dos coelhos do Minecraft, porque os coelhos do Minecraft eram muito diferentes, mano, sim, olha só o tamanho que eram os coelhos, véi, basicamente os coelhos de hoje em dia, tipo, os coelhos grandes são do tamanho dos pequenos de antigamente, mais ou menos, Porque os coelhos antes eram muito, muito gigantescos, cara, dava até medo de tão grande que ele era, então hoje, agora eu vou mostrar aqui pra vocês o coelhinho do tamanho que ele é hoje em dia, véi Olha só o tamanho dos coelhos de hoje em dia aqui no Minecraft, eles são bem menores, tá, e o coelhinho pequenininho é muito pequenininho mesmo Então, como eu disse, o coelho grande de hoje em dia é do tamanho do pequeno de antigamente, a cabeça dele é até bem menor, né, e é muito interessante saber que mudou isso também, e o coelho era grande, assim, na versão 1.8, pra quem quiser conferir E bom, gente, continuando na nossa lista aqui, a gente tem os aldeões versão zumbi, né, que são os aldeões quando morre um, os zumbis que, tipo, que nascem quando um aldeão é morto por um zumbi, né Basicamente eles eram muito diferentes também, eu vou estar mostrando aqui pra vocês agora, olha só, mano, eu vou mostrar aqui Dá pra perceber claramente a diferença entre eles de antigamente, né, antigamente eles eram basicamente um zumbi normal aqui, só que com a cara de aldeão, né, e era muito bizarro, mano Eles eram totalmente sempre com a mesma roupa e tal, e era muito, muito louco, mano Olha só como eram, como são, no caso, os zumbi villagers de hoje em dia, mano, eles são bem mais estilosos, eles têm a roupa do aldeão que eles eram quando morreram E tem muito mais utilidade pra eles também hoje em dia, e é muito diferente, né, mas você pode até transformar eles de volta em um villager normal que eles vão ficar muito baratos, véi Outra coisa que você pode perceber nas lulas de hoje em dia, exatamente, nas lulas, é que elas têm esse efeito aqui de tinta quando você bate nelas, ó É meio que uma forma de defesa, isso aqui não dá dano, mas, no caso, deveria dar, né, ou, enfim, só tem isso aqui, essa forma de defesa, que é a tinta delas E isso aqui não existia nas versões antigas, mano Você pode estar percebendo aqui, ó, que quando você bate nas lulas, nas versões antigas, elas não tinham nada, basicamente Não tinha animação, não tinha barulho, não tinha nada, mano Outro mob que era muito diferente aqui no Minecraft, que foi introduzido aí na versão 1.13, né, do Minecraft, é o Phantom, mano, exatamente Os Phantoms de antigamente, eles eram pretos, assim, ó, totalmente diferenciados, tinham os olhos verdes também E era muito legal, eu acho que eu preferiria se eles fossem assim hoje em dia, mano, sinceramente Eu acho muito mais legal eles de antigamente, né, isso aqui existia na versão 18W07A, beleza Então, é uma versão aí, snapshot, que foi adicionada antes da 1.13, foi a introdução, a primeira aparição aqui dos Phantoms no Minecraft, era isso aqui E Phantom, pra quem não sabe, é um mob que nasce quando você não dorme por três dias E na época também eles não pegavam fogo durante o dia, beleza, gente Então, isso aqui é bem interessante de perceber que era bem diferente Outro mob que era muito diferente aqui no Minecraft Alpha, na versão antiga aqui do Minecraft Eram as ovelhas, mano, porque basicamente você não precisava de uma tesoura pra coletar a lã delas, tá Você simplesmente batia nelas aqui, elas já dropavam uma quantidade aleatória, tipo, de uma a três lãs Isso aqui era bem interessante, você não precisava ficar gastando ferro Mas, assim, o ferro dá uma dificultada e dificultada sempre é legal, dependendo da ocasião, né, gente Hoje em dia, pra quem não sabe, você precisa de uma tesoura pra coletar a lã das ovelhas, mano O que que essa galinha passou voando aqui, véi? É isso E bom, gente, por último, mas não menos importante, a gente vai falar de um mob que existe hoje em dia aqui no Minecraft Que são os peixes, porém, nas versões antigas, eles eram diferentes porque não existiam os peixes aqui na água, mano Eles não eram entidades, eles só podiam existir, tipo, no mar só tinha lulas, era o único mob do mar Eram as lulas e os guardians, né, e os elder guardians também Porém, hoje em dia a gente tem os peixes no mar e antigamente eles eram somente aqui, ó, os itens, mano Você só podia pescar eles, mas não podia vê-los nem nada, mano Isso aqui era bem louco, né, mano Então, gente, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscreve no canal, deixa sugestões de mais vídeos aí Me segue lá no Instagram e é isso, mano Valeu, falou, até o próximo vídeo e tchau, tchau Tchau